E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos fazer mais uma correção da prova do Saresp, essa de 2009. Ah, e antes de mais nada, pessoal, considere se inscrever e curta nosso vídeo. Vamos lá? Uma máquina fotográfica custava R$ 400,00. Então vamos grifar o R$ 400,00. No dia dos pais, foi vendida com um desconto de 5%. Logo depois, em cima do novo preço, sofreu um aumento de 10%. O seu preço atual em reais é... Então, legal, pessoal, nós temos um preço originário que teve um desconto, gerou um novo valor e aí esse novo valor teve um acréscimo de 10% em cima dele. Então, como é que a gente pode resolver? Primeira coisa, vamos descobrir qual é o novo valor. Então, nós temos, inicialmente, né? Inicialmente... Nós temos R$ 400,00, sendo o valor dessa máquina. Ela teve um desconto... Desconto... De 5%. Vamos descobrir qual é o valor desse desconto? Aqui tem duas maneiras. Eu posso descobrir o valor do desconto e aí eu subtraio no valor original, que é de R$ 400,00. Ou eu já posso descobrir, turma, o valor total já com desconto. Porque é o seguinte, R$ 5,00 é o desconto. R$ 5,00, como a gente já sabe, é R$ 5,00 sobre R$ 100,00. Então, beleza. A gente pode fazer R$ 0,05 vezes R$ 400,00 e aí nós vamos ter o valor do desconto. Ou a gente pode fazer R$ 95%, porque é o valor que ficou do preço, né? Tirou o R$ 5%, ficou R$ 95,00. R$ 95,00 é a mesma coisa que R$ 95,00 sobre R$ 100,00. R$ 95,00. Então, a gente vai fazer dessa vez pelo valor cheio, tá? Então, nós teremos R$ 95,00 vezes R$ 400,00. Notem aqui, turma. Nós temos uma multiplicação de uma fração com o número inteiro. Só que como é uma multiplicação e eu tenho que o denominador tem o mesmo múltiplo do numerador da outra fração, a gente pode fazer as divisões. Eu posso dividir R$ 400,00, porque está em cima, por R$ 100,00. Porque eu estou numa multiplicação, tá bom? Então, R$ 400,00 dividido por R$ 100,00 dá 4. Logo, pessoal, eu vou fazer uma multiplicação, que será R$ 95,00 vezes R$ 4,00. O valor que a gente encontrar aqui é o preço com desconto de 5%. Vamos fazer aqui do lado essa multiplicação. R$ 95,00 vezes R$ 4,00. R$ 4,00 vezes R$ 5,00 dá 20, né, turma? A unidade fica embaixo, que é o zero, sobe a dezena. R$ 4,00 vezes R$ 9,00 vai dar R$ 36,00. Mais 2, R$ 38,00. Então, eu tenho que o valor com desconto dessa máquina foi de R$ 380,00. Ah, legal. Então, a gente descobriu metade do problema. Só que a gente quer saber qual é o valor que está agora a máquina com aumento de 10%, mais 10% em cima desse valor, dos R$ 380,00. Então, vamos lá. 10% é uma fatia de 10, né, porque é a mesma coisa que 10 centésimos. Poxa, pessoal, eu vou dividir, então, R$ 380,00 por 10,00, por essas 10 fatias. Se eu dividir R$ 380,00 por 10,00, nós teremos R$ 38,00. Então, o acréscimo será de R$ 38,00 em cima dos R$ 380,00. Nós faremos, então, uma adição, né, R$ 380,00 mais R$ 38,00. 0,8 dá 8,00, 8,00 com 3,00 dá 11,00, sobe o 1,00, 3,00 com 1,00 dá 4,00. Alternativa C é a correta, pois o valor agora da máquina será de R$ 418,00, pessoal. E aqui nós terminamos mais uma correção. Obrigado por assistirem, turma. Aguardo vocês para as próximas. Tchau, tchau.